Isso é problema dele, oh, 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 isso é problema dele Vou pensar em jogar no ar, vou sentindo o que não é, ei, preocupado em tentar me jogar, me dá, ei, ei, ei Só confio com o mundo, não sei, não é, ei, 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 ei Isso é problema dele, oh, 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 isso é problema dele, oh Agora, junto com os de olho, essa frase será bem alto para o som assim. Isso é problema dela. Isso é problema dela. Quero ouvir. Isso é problema dela. São frases. Isso é problema dela. Isso é problema dela. Está devagar. Isso é problema. Você não vai pra cá, não? Você vai me deixar na mão? É isso mesmo? Fala com a picote aí. Isso é problema dela. Isso é problema dela. Rapaziada, que conto com você? Não vai pra cá, não? Isso é problema dela. Eu vou contando, vai pra cá. Mas você é picote, vai pra cá. E as meninas comigo, ok? Isso é problema dela. Ah, as meninas dela. Isso é problema dela. Isso é problema dela. Isso é problema dela. E o que é louco? E sem coper a mim E o que eu fie? E sem coper a mim E sem coper a mim E sem coper na sombra E sem coper na sombra E sem coper na sombra Obrigado.